Próximo dali, mas um pouco mais tarde, cerca de 21 horas e 19 minutos, outro acidente na PR-280. Este envolveu três veículos. Este Fiat Uno colidiu inicialmente num Sandero e depois neste Voyage. O Uno chegou a capotar por algumas vezes, deixando duas vítimas e o carro totalmente destruído. Ambos veículos seguiam na mesma direção. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atuaram no socorro às vítimas. Ficaram feridas somente os ocupantes do Fiat Uno. Eles foram encaminhados à unidade hospitalar.